Você já conhece a D1, nossa loja de produtos e serviços para RPG? Temos tudo o que você precisa para ajudar na sua sessão de materiais e acessórios em geral. Acesse agora o link na descrição. Enfim, vamos embora. Fala, meu povo. E o Kurosak na área. Depois de alguns problemas técnicos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, narrando mais uma sessão, terceira sessão, de Gares Dracaureo. Vamos apresentar os nossos ilustríssimos jogadores. Começando pelo Tarsísio. E aí, galerinha, tudo bem? O negócio hoje, ó, começou bem, galera. Começou bem o negócio. O negócio está indo bem. Mas, ó, aqui, ó. Sou preciso para quem não me conhece. Estou jogando com a Dragoma. Uma Dragoa de Ouro. Estou pronto aí para essa missão, seja lá o que for. Vamos conhecer a casa da... É Tiondas, né? Tiondas. Tiondas. É. É que o Thay, ele foi do contra, entendeu? Todo mundo fez com D, bonitinho. Tá, não. Eu falei, não, vou ser diferentão. Pá. Põe um ponto no nome aqui. Aí dificulta a nossa vida. O melhor que a gente tem para hoje, cara. Tenho fé. Vai dar jogo bom hoje, hein? E vamos lá. Morto. O Arthur não ouviu, ó. Ele tirou o fone, ó. Tá no pescoço dele o fone. Vai lá, papai do ano. John. E aí, pessoal? Tudo bem? Jonathan Fernando aqui. Estamos hoje aqui para jogar com o Dorak. Meu dragão de latão. Que está aí vivenciando essa nova aventura lá dos companheiros que ele acabou de fazer. Com o grande objetivo de se tornar um garras de Dorakaurian. E assim honrar o que ele acredita que é certo. Espero que vocês estejam tão ansiosos como eu para descobrir o que vai rolar hoje. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Agora. Estava dando ruim aqui para ir para a tela. Vai, Tayron. Enquanto Arthur ainda está lá com o fone off. Girando aqui a manivela. As coisas ficam em silêncio. Para tudo e vai além. Agora pôs o microfone bonitinho. É. Agora pôs o microfone bonitinho. Eu acho que só por de castigo, por de ver nem se apresentar. Não. Não, vai. Se apresenta aí, Tayron. É. Olá, aventureiros e aventureiras da D1. Tayron aqui de novo. Hoje jogando com a Thion de Esma Dragoa de Bronze. A coitadinha aí do grupo. Mais fraquinha, mas... Seguiremos aí no hashtag Fora Prata. Vamos ver o que vai acontecer. Galerinha que já está por aí. Lembre de deixar sua curtida. Compartilhar para os seus amigos. Caso não seja um inscrito. Aperta aí o botãozinho vermelho para se tornar mais um aventureiro ou aventureira da D1. E ativa o sininho para receber notificações. Se você gostar da RPG, esse é o canal certo para você. Vamos lá. Arthur, tua vez. Olá, galera. Valeu. Ô, Mestre, eu posso fazer uma pergunta? Posso. Dá tempo de virar vilão e matar tudinho, né? Não. Hoje não, hoje não, hoje não. O problema é você conseguir, porque aqui não vai ter seu pai para te defender. E seu irmão é capaz de dar três tapas na sua cara ainda. Não precisa não. Quero ver tu matar algum, mano, no combate. Duvido. E apresenta, e apresenta. É o que eu mato, tem mais dano e tem mais sem aquelas. Mata não. Não viu, foi bom. Mata, rapaz. Mas se for os dados que nem foi ontem, não mata nem, não. Nada mata do lado da porra. Mas vamos lá. Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde. Seja lá o horário que vocês estejam assistindo. Arthur aqui de novo. Mais uma vez em outra mesa. Dez muitas que eu participo aí com a galera, com o Tairão e tal. E tu vai começar a cortar ele um pouquinho, galera, para vocês não se abusarem dele. Tu vai começar a dar uma excluída nele um pouquinho, mas depois ele volta. Nessa mesa aqui, nessa grande campanha, nesse mundo maravilhoso. Eu estou jogando com o Dracarne e Matak, né? Que é um dragão de prata. Onde seus amigos dizem que são seus amigos, mas por trás conspiram contra ele. Onde o Dracirio está sempre criando intrigas, não só nessa mesa, mas como também na mesa em que eu narro, que é Terras Sombrias, com a hashtag Fora Soniel. Hashtag Ganha Goblin. Hashtag Mata Ele. É mais ou menos assim. O Dracirio sempre causando a discordia nas mesas. Mas vamos lá, joga com a gente, chama Periquita, Pagar Cachorro, Gato e Dragão. Para poder assistir a gente e se divertir. Valeu, tamo junto. O Dracirio já levanta do Oficial de Hashtags. Enfim, galera, vamos nessa. Na contramão dos problemas técnicos. Na última sessão... Alguém quer fazer o resumo da última sessão? Eu não quero, não. Eu acho que o John podia fazer, cara. Ele está com um cara que manja de tudo, mano. Vai, John. Manda aí o resumo. Mestre, eu gostaria muito de fazer o resumo, mas confesso que também tirei um aqui em lembrar do assunto. Tá bom. E para não errar a explicação, eu prefiro deixar com os que sabem mais que eu. Tá bom. A gente levou uma pisa do dragão Lynch. Conseguiu tirar o colar. Draguma quase morre. A gente levou ela no templo para ser curada. Depois disso, a gente curtiu... Eu não lembro se foi um almoço ou um jantar da nobreza. Mas a gente comeu no castelo do rei. Conversando um pouquinho com o rei. Me forçaram lá ir para a minha forma humanóide para jantar lá. A Draguma quebrou a mesa. Saiu quebrando o castelo todinho. Hashtag fora da ouro. Saiu ganhando vestido de nobre, pelo menos. Depois disso, a gente recebeu a missão para visitar lá a vila. E não quiseram dizer o que estava acontecendo lá. Um negócio assim. A gente tinha que ter que descobrir indo. Aí foi isso. Agora, quem tem que ter a missão? Depois do... Por isso que a gente não sabe nada. Depois do jantar, a galera recebeu a segunda fase do teste deles para ser um lugar de Bracaulha. Receberam a missão para ir lá para as proximidades da vila de Tiron. Onde as vilas da proximidade ali, das proximidades que estão sendo atacadas. Segundo o Sadochi, o irmão de Arimatan, que é o irmão de Dracar e o capitão lá dos garros. Eles não sabem ainda o quê. Mas, como seria pertinente aí um segundo teste, então eles aproveitaram esse ataque aí para servir de segundo teste para a galera. E terminamos exatamente desta forma. O grupo, em suas devidas formas dracônicas, viajando lá para as proximidades da vila de Tion. Acompanhadas de Sadochi. Ô, Mestre, eu só tenho uma coisa para poder falar aqui para o Pataciso. Se ele estiver achando o fim das informações dos Pratas, vai lá reclamar com o Sadochi. É tudo. Isso é violência. Eu sei que vocês são dragões, mas... Ah, vai lá reclamar com ele. Vai dizer que você está achando o rei. Eu não tenho problemas com ele. Não tenho problemas com ele. Ah, então vai reclamar lá com o rei. Ele e o rei, aparentemente, parecem ter muita competência. Mas, por sua culpa, a gente está sendo sonegado em formação. Ah, tá bom, tá certo. Porque seu irmão não gosta de você. Ele fala assim, não, não vou facilitar para o grupo do meu irmão, não. Entendeu? A gente está nos ferrando. Ele não gosta de tudo que pegou a pôr do colar lá, botou no pescoço e reviveu o esqueleto do tamanho do bonde. Então, a viagem de vocês transcorreu aí tranquila por alguns dias. Vocês saíram das proximidades mais civilizadas ali dentro do cara. E aí, vocês percorreram em um ou dois dias de caminho mais montanhoso e tal, uma terra mais inóscita. Até vocês chegarem no que parece ser a primeira vila. Logo de cara, quando vocês chegam nessa vila, é uma vila pequena. Não é a vila de Thion. Assim, vocês não sabem, mas Thion já sabe que não é a vila dela. Ainda está próximo aí de uma região mais de bosque e tal. Onde tem lá a grutazinha dela. Vocês vão conhecer a minha, porque tem a estátua minha. Vou mudar vocês aqui. Você chama aquele mapa da linha inicial, né? Cadê? É. Naquela pose que ela fez na primeira sessão, quando sai do lago. Que toca aquela musiquinha. Pronto, é aquela pose da estátua. Mudou aí pra vocês. Mudou. Estou vendo a vila que vamos destruir. Os tokens estão lá no sul. Os tokens vocês estão lá no sul. Isso, a gente tem o número 6. Número 6. Deixa eu ver. E lá fui eu acostumado a me ajudar a dar o shift e click pra puxar o mapa. Vocês... É, por que que eu estou com esse negócio 3 aqui? O que é isso aí, bicho? É, isso foi a... As informações da última batalha, né? Deixa eu tirar... Tá todo mundo sul, sabe? Porque como eu copiei os tokens de vocês lá em dólar com... Com as fichinhas aí veio... Irmão Arthur, é uma pulguinha do lado do irmão dele. Caramba, esse irmão é grande pra netéu. Pronto. Estão lá vocês 5. Lembrando que o... O Makai não está aí junto com vocês. Pronto, Makai. Teve isso também, né? Ele foi aprovado lá pra ser um guarda do protetorado e tal. Ele até encontrou com vocês, mas ele já está ali, hipoteticamente, em missão. Quando eu encontro o Makai de novo, ele já vai estar nível 60, entendeu? Por isso, me preocupar, entendeu? Vocês... Vocês estão aí nessa vila. A vila, ela tem mais essa areazinha esverdeada e tal. Mas ela não está com esse aspecto tão bonitinho. Ela está bem... Destruída? Bem depredada, bem destruída. Vocês podem considerar que esses sinais de fumaça nas casas são sinais de fumaça, mas não das chaminés e das lareiras das casas. Pergunto. As casas estão realmente destruídas. Beleza. O... O Sadochi, quando vocês chegam, né? Vocês pousam, vocês pousam, assim, então... O Sadochi, ele já... Já se assume ali na... Já se assume ali na... Na fórmula humanoide dele, né? Menorzinho, mas... Mais distreto. E ele vai andando... Em direção a essa casa aqui, essa primeira. Isso quer dizer que a gente vai ter que se transformar em humano também? Não necessariamente. Ele não falou nada sobre ele. Ele só se... Se transformou e... Vendo essa destruição, dá pra imaginar o que... Se foi algum dragão específico, alguma coisa? Tem algum teste que dê pra fazer? Alguma coisa do gênero? Eu tô levando em consideração, porque como eu já... Na minha história tem ataques. Eu sofri guerra e tudo mais, então... Não sei. Tu vê bastante... Tu vê bastante ponto de... Foto de incêndio. Bastante ponto de... De incêndio. E aí, numa primeira visão, assim... Ou um dragão vermelho, ou alguma criatura que cuspa fogo, ou algum conjurador, ou alguma coisa do tipo. Basicamente, no primeiro momento, o que vocês veem é fogo... A causa da destruição seria fogo. Bebendo. Eu vou continuar como um dragão, porque eu não tô confortável, não. Não tô absolutamente confortável nesse ambiente. Mas também vou continuar como um dragão, que eu sou pequenininho mesmo. O sadocio vem até essa casa, ele entra assim... Quando vocês veem, quando ele abre a porta, a porta já cai assim... Aquele barulho... E dá aquela... Dá uma parada assim com quem... Esse porra... Ele entra... Ele sai com... Um pouco tempo depois, assim, ele sai... Ele sai carregando um corpo de um... Ele vem carregando o corpo do cara... Bota o corpo do cara aqui, assim, deitado no cantinho. E aí? E isso aqui, infelizmente, já foi. Vamos tentar ver se a gente encontra algum sobrevivente. Mas não precisam deixar a forma de vocês, né? Eu quero, então, sobrevoar, sabe? Tipo... Que aí fica mais fácil pra ver se tem movimentação, alguma coisa. Porque aí fica mais fácil pra ver se vai ter alguma emboscada, alguma coisa do jeito. Beleza. Os demais. Mestre? É possível, enquanto DC, usar o bater de asas pra apagar os focos de incêndio? Pode ser. Como tu é médio... Vai dar um trabalhinho, mas pode ser. Faz um... Faz um teste de tireiro. Sei lá, não precisa fazer teste nenhum, não. Quer dizer, deixa eu fazer um teste de destreza. Porque também tu batendo asas, tu pode espalhar o fogo. Ah, vamos lá. Eu levo em consideração que tu é um dragão do ladrão e tal. Mas eu não posso dar um sopro de frio e ele espalhar com o bater de asas, não? Pode sair o povo frio tomando conta, pegar uma área maior e sair apagando. Pode sair. Boa, eu gostei de ideia. Menino jogando merda no embolador. Ou menino jogando no embolador na merda. Ou sei lá. Vai ser a analogia. Nesse caso. Eu olho pro... Qual é o nome do teu personagem mesmo? Eu sempre esqueço. Dourak. Dourak. Faço Dourak. Já que... Vamos combinar. Você já é maior. Você pode bater as asas enquanto eu sopro o meu sopro frio. Meu sopro frio pra poder extinguir com essas chamas. Ele acende com a cabeça. Ele bate as asas pegando um pouco de altura. Então mergulha ali mais ou menos por meio da... Do foco. Acredito que... Que aqui eu consigo pegar algumas casas. E dali eu já desço. Abrindo as asas e batendo. O objetivo é criar uma pequena... Um pequeno vendaval ali. E eu faço essa coisa. E eu consigo espalhar o sopro dele. Eu fico de perto. Um pouco perto dele, né? Onde eu vejo aqui que eu consiga fazer isso. Ele bater nessa asa. O meu sopro. Pronto, beleza. Ele apaga. Vocês vão fazendo esse esquema lá. E aí vocês vão... Vocês vão apagando... Vocês vão apagando o fogo com o tempo. Que onde? A gente vai fazer alguma coisa? O que sobrou foi procurar aqui no chão, né? Então... Eu vou na próxima casa aqui. Beleza. Chego lá. Tento escutar primeiro. Barulho de qualquer coisa aqui dentro. Dá uma olhadinha por janela. Pela porta e tal. Beleza. Tu para um tempo para escutar assim e tal. Tu joga aí um... Vou ouvir. Espera aí. Depois só ver o que eu tenho que testar, o que eu faço. Vamos procurar. Uh-huh. Então... Estou lá. Deixa eu só ver essa parte com ele e eu passo para o outro. Qual o meu nome? É Comandante Hamilton. Acaba. 23. Beleza. Tu escuta um... Um barulho de respiração. Bem fraquinho. Beleza. Dá para passar pela porta ou é muito pequena? A porta em si é pequena. Tipo, tu consegue passar o pescoço e a cabeça, mas tu todo com meio... Minha dificuldade, assim. Beleza. Então ela passa para a forma humana à noite. Ela passa para a forma humana e vai entrando meio que atenta, assim, olhando ao redor. Beleza. Tu entra. Tu vê uma mulher deitada de bruxo. As costas meio arqueadas, assim. Ela com o braço meio a paro da cabeça, assim, dela. E sangue, nada. O som... Não. Tu vê... Tu vê sangue. Tu vê marca de queimadura, assim, nela. E... E tu escuta a respiração vindo, mais ou menos, dela aí. Beleza. Deixa eu ver se eu tenho alguma perícia aqui que possa ser ótima. Eu tenho cura. Vou chegar nela devagarzinho. Senhora, não precisa se assustar aqui. Nós viemos para ajudar vocês. E vou testar um teste, um... Tentar um cura, para ver se eu percebo o que é que foi. Se jogaram fogo nela. Se o lugar que pegou fogo e bateu nela. Sei lá o que é que pode ser. Se o escorce e o sangue que foi jorrado aí foi golpe de... De armas ou não. Essas coisas. Beleza. Tem 22. Tu vai... Tu vai dando uma olhada nela e tal. Aí tu vê que... No... Tanto estígido dela, assim, mais ou menos, um pouco assim, abaixo da axila. Tu vê que ela tem uma perfuração. E um... Tinha como se fosse um... Tinha como se fosse um ansinho no chão. E ela meio que pulou. Quando ela se jogou, caiu, o que quer que seja. O ansinho entrou nela e ela acabou morrendo por causa disso. E aí, quando tu vai mexendo, tu vê que a respiração, na verdade, é de uma criancinha. Tu vê uma criancinha de braço, toda empacotadinha. Tu vê o tecido meio molhado e tal. Tu sente o tecido meio molhado. E a criancinha já dando aquela respirada mais desesperada, tá ligado? Uhum, né? Quantos anos? Dois meses. Não chega a ter um ano, não. Eu tiro o peso de cima do corpo do pirrá, que é a mulher, né? Pra ele respirar mais de boa. Olha ao redor, na casa, se tem as roupinhas de criança aí. Tu vê algumas roupinhas. Tu vê que tá tudo bem destruído aí dentro. Mas... Mas ainda consegue... Tu ainda consegue encontrar. Tu, quando tirasse a mulher, tu percebeu que ela conseguiu aparar o peso dela direitinho com as coisas que estavam e tal e proteger a criancinha. E a parte dela que tu viu que tinha... Enfim, né? Que tava mais queimada e tal. Era realmente a parte mais das costas. Como se alguma coisa tivesse batido nela. Alguma fonte de fogo era batido nas costas dela, tá ligado? É. Só que aí a casa não tá queimada. Não. A casa não tá muito queimada, não. Tem alguns pontos, assim, que... Que chegou a queimar, mas não... O fogo não desenvolveu, não. Tá ligado? Beleza. Aí, observando, tipo, ela tá de costa pra porta? Ela tá de costas pra porta. Aí, na porta, tem marca de queimada, tu? É. Ou foi um negócio de um jato de fogo que já tava dentro da casa ou foi de fora pra dentro? Não, não. Foi de fora pra dentro. Beleza. Tu vê que a porta da casa, ela... Ela tá... Tá queimada e tal. Hum, hum. Eu era assim, aí foi de surpresa, né? Ela só teve tempo de se jogar pra proteger o bebezinho. Beleza. Eu pego o bebezinho, boto em cima de algum pedaço de imóvel que tenha sobrado aí. Troco a roupa dele por outra roupa que esteja seca. Beleza. E saio com ele no braço mesmo, segurando com a mão, assim. Beleza. É... Draguma, tu lá em cima. Tu tá... Tu tá dando uma sobrevoada, tu vê quando... Quando que um dia entra lá na... Na casa. Aqui encontra a criancinha. Tu... Tu vai dando uma sobrevoada, vai vendo aí o que a galera tá fazendo. Joga aí um... Deixa eu ver. Joga aí pra procurar. Ou observar se for maior. Dois é a mesma coisa. Então, joga aí pra procurar, então. Boa. Tu... O que é que tu consegue ver? Tu conseguiu ver. Aqui, ó. Nessa... Nessa casinha aqui. Isso aqui é como se fosse um... Isso é como se fosse um estábulozinho. Tu consegue ver uma movimentação. Tu consegue ver uma humanóide. Meio que, tipo, se escondendo, mas tentando olhar o que é que tá acontecendo. Né? Tipo, aparentemente o barulho de vocês chama a atenção dele. E... Tu consegue ver... Quando... Essa silhueta... Como essa pessoa aqui se mexe. Ela tá embaixo do frame e tal. Tu vê como se fosse uma sombra. Embaixo de tu. Uma sombra maior que tu também. Ela... Mais ou menos... É... Como se ela tivesse... Como se fosse uma criatura. Um dragão, por exemplo. Rodopiando a área. Sobrevando a área. Só que... Não é a tua sombra, tá ligado? É a sombra que faz movimentos diferentes do que tu tá fazendo. E é uma sombra mais... Mais discreta. Enquanto a tua sombra tá bem definida pela luz do sol que tá batendo. Essa sombra é como se ela estivesse escondida. E aí, quando essa criança se... Se mexe aqui. Essa pessoa se mexe aqui nessa... No estábulzinho. Tu vê que isso chama a atenção dessa sombra. E a sombra, aparentemente, vai se direcionando pra o estábul. Agora... Razoavelmente devagar. Tá um negócio... Não, não. Entendeu? Então eu vou rápido pra lá. E dou a indicação pro... Pro pessoal. Se eles estiverem me vendo. Porque eu não vou falar. Eu indico pra eles... Que tem algo lá. Salve de bola. Vamos lá. Dourak e... Hidrakar. Joguem aí. Ó, se você gostou. Não necessariamente na mesma visão que... No mesmo raio de visão que Dragunha. Mas vocês podem, de repente, ter visto. Dourak não viu, não. Dourak tá lá dando a... A rebatida de asa lá. Tá lá focado no trabalho dele. Não deu pra perceber, não. Mas tu, na hora que tá dando tua baforada de gelo lá... Dourakar, tu percebe. Que a Dragunha tava sobrevoando, assim, por cima. E tu viu que, de repente, ela meio que deu um flecheiro, assim. Pra uma direção específica. Tá. Eu aviso ao... Ao Dourak. Me siga. E vou indo. Também, na mesma... Tentando... Vai indo ainda não. Calma. Pra acessar pra onde ir. Pode ir, bota lá já. Eu falo pra ele. Me siga. A distância da... Ei, mim. Calma. Volte lá pro seu lugar. Você falou que pode ir? Não. Ele disse que Dragunha pode ir. Ah, tá. Entendi. Pode ir pra lá. Você ainda não. Fica aí. Eu derroto ela fácil. Nem alcança. Eu vou só jogar aqui o negócio. Tá, tá. Ah, agora. Tá, tá. Eu tirei o negócio do Spot GM, tá ligado? Isso já é. Pronto, beleza. Dragunha, quando tu vai... Tu chega aí como? Como é que tu faz aí? Quando tu chega aí... Então, era isso que eu... É que eu comecei a falar aqui no mudo, mas acho que não tinha percebido o que eu estava falando no mudo. Não, é. Eu fui um John discreto, entendeu? Minha intenção, como tem alguma coisa ali e eu tô vendo que tá indo uma sombra, eu vou pôr... Minha ideia é pousar e já ficar de costas pra quem está escondido. Porque aí eu vou ficar de guarda pra sombra que tá vindo. Beleza. Foi isso que eu imaginei. Posso estar errado? Posso estar errado. Mas... Não, foi isso que eu imaginei. Vamos cair na armadilha do mestre. Tu... Peraí, isso. O mestre não tem a armadilha. A armadilha é o ambiente. É... Tu... Sobre a ele, tu vai dar o teu flecheiro, tu já pousa e já... Na hora que tu pousa, assim, tu vira licor. Tu já se põe em guarda, assim. É bem na hora que a sombra vai chegando e quando a sombra vai chegando, tu vê que ele vai saindo, assim, do... Do chão, tá ligado? É como se a sombra estivesse no chão, assim. E aí vai saindo uma criatura que ela vai pra cima do... Do celeiro. Meio que de qualquer jeito, assim, dá o bote. E aí quando tu se põe assim, ele já dá aquela brecada, assim. E aí... Deixa eu... Essa criatura tem forma. A gente sabe que criatura é essa. Tem. Deixa eu... Deixa eu botar o token dela aqui perto de você. Não, não precisa ser tão perto também, não. Só onde está o Tome. Não precisa ser tão perto também. No meio do Felatino. De frente com... De frente com o Dragão, mano. Parte dela só ficou... Ficou visível pra tu, assim, né? Fora do chão. Calma aí. Você pôs o token? Eu vou revelar agora. Ah, tá. Não, porque se for um parte dela ficou visível, eu falei assim. Gente, eu não tô vendo. Aí eu queria estar com problema no meu ouvinte, entendeu? Calma aí. Senhor. Eu vou pôr esse token genérico aí, mas a criatura é essa aqui. Mas é desse tamanho aí mesmo? É desse tamanho aí mesmo. Eita. Nossa, que birós que é essa, maluco? Tu nunca viu isso na tua vida, velho? Não, nunca vi mesmo. Nesses anos todos jogando RPG, eu nunca vi esse bicho. Parece um... Parece um... Uma espécie de... Assim, o corpo... Parece um... Bem de longe, assim. Um dragão... Com as patas... As patas, não. Os apêndices que seriam as asas meio deformadas. E... As patas dianteiras também meio deformadas. Só com uma garrona, assim, grande. Ao invés dos dedos. E a cara dele é mais ou menos assim. Isso aí tem a... Essa cara malvalada aí. Sem olho, sem narina. Sem cor nenhuma. Só uma boca monstruosa. Mano, não sei. Caraca. Que cruzamento louco foi esse, Jorge? Na hora que tu se põe de frente, assim, que essa cabeça malassombrada, assim, sai de encontro a tua, assim, ela meio que se assusta também. Tu leva aquele susto, assim, e ela também meio que se assusta, e... Ela dá uma brecada e não ataca nem nada. Pelo menos não por agora. Não. Você tá dizendo assim, ela não ataca. Isso quer dizer que eu posso atacar? Você pode fazer o que você quiser agora. Sacar, fugir. Que isso? Quem corre é o prata. Não se montar ainda. Ah, porra. Então, vamos... Ah, vou... Vou testar primeiro. O povo apagando o incêndio, aí eu vou causar incêndio agora. Eu vou dar um sopro nessa criatura. Que aí já dá o alarde pro pessoal, entendeu? Beleza. Eita. Só o dado baixo. O Dracar tirou um. Dano baixo. De dado tão bom hoje não. Do... Você tem 18, mas pegou, ó. Do... Sim, mas o 14 foi só o dado. Acho, né? Do... Você vai colocar o que? Uma criatura épica pra bater na gente, mano? Criatura épica, bicho. Onde é que o... Onde é que o Draguma tá com o desenho do personagem de The Witch? Que personagem de The Witch é? Não é, não. O token não tá com o token da forma da Cônica, não. Não, na... Na barra de rolagem dos dados tá Tarsy, Draguma e um carazinho em pé. Ah, sim. Sim, sim. A imagem dele é a que deve ser mais da planta dele. É a imagem da minha... É um anão. É pra confundir a cabeça do pessoal, entendeu? Tu dá o sopro. A criatura meio que dá um rodopio, um tiro, assim. E cai em cima dessa casa aqui. Ixi. Ela meio que pula pra... Pula pra cima dessa casa aqui, assim. Vai ficar lá em cima do telhado. Barulho. Por exemplo, o barulho dela... O barulho dela... É... Ou eu vou tacar mais pra dedão. Não, eu tô perguntando. Só por... Não, ela leva, ela leva, ela leva. Ela leva a parte do fogo queimando. A parte do fogo queimando. Bota o topo virado aqui, assim. Vai pelo canto, tudo bem. Não vai rolar. Vai ficar assim. Tu dá lá o sopro. A criatura dá um rodoviozinho aí. Ela faz um som como se fosse... Tipo, é isso que a gente ouviu ou não? Mais ou menos. Tá ligado aquele... Aquele estaladozinho do Velociraptor de... Sei. Tipo, o Velociraptor. Pronto. Eu falo um barulho mais ou menos assim. Aquele estaladozinho. Mano, mas que filhote de cruz credo é esse, maluco? Agora sim. Dracar. Vou falar em ação livre. Eu ainda... Pronto. Falo pro povo, ó. Achei, achei que a gente tá despedindo. Eu tô indo. Vou falar. E acho que chamo o Durac. O bicho tá voando, Mestre? Chegando lá? Não, ele tá em... Tu vê quando... Quando tu vai assim, tu vê que o Draguma deu a baforada. E o bicho meio que deu um rodopio pra cima do telhado. Aparentemente tu não viu ele no chão. Mas tu viu quando ele pulou. Pra ficar esse telhado nessa casa. Ele pulou pra onde? Pra cá, né? Sim, sim. Aí em cima de onde ele tá. Nesse telhado aí. Tá, tá certo. E aí vocês ouvem, né? Um grito aqui. Um grito. Um grito meio que de... Aqui no... O celeirozinho aqui. Da casa. Da fazenda. Saquei, saquei. Pera aí que eu tô botando aqui na parte de ataque. Pera aí, viu? Um grito de gente, foi? Foi. Menos alguém. Alguém tomou um susto. Tá, gritou de susto. Tá, ligado? A gente vai fazer igual a super-homem destruindo o Gotham. Foda a briga. Depois vem alguém dessa vila pra se vingar. Tá. É... Eu vou dar duas garradas e a mordida nele. Calma. Você foi pra lá. Você no máximo faz um dos ataques. Então, tá. Já chega na mordida, então. Beleza. Tassísio, joga um D4 aí depois. Vamos lá. Três rodadas sem usar o sopro. O litro do sopro tá acerto. Três tacaram pra porra. Três, deu? Deu, filho. Agora... Deixa eu jogar o dano aqui. Crítico ou não. Agora eu já sei o que era aquele seu três. Eram as rodadas do sopro. Uhum. Eu vacilei. Eu podia ter atacado ele. Porque o meu sopro é... Ação Luísa. Não tá entrando no dado, não. Dá uma mordida. O meu é sete, então. Não tá entrando no dado, não tá mordida? É, não tá entrando no dado, não. Joga o dado seco, então. Deu oito da mordida, né, Tairon? Acho que é. Sei lá. Cada um tem um dado diferente. De acordo com o tamanho. Eu vou jogar um de oito. E com a espécie também. Esse é realmente um jogo que cada um só sabe da sua ficha. Vou abrir aqui agora. Cadê? Livro do monstro. Você quer o que, criatura? Vou pegar o dado dano do sopro. Tá mordido e da garra. Tô abrindo aqui, Tairon. Prata, né, pai? As armas naturais não é parão. 4D8. Se você é média, 4D8. Certo. Mordida e garra. E asa, né? Calma aí, que aí eu tenho que ir lá no... Lá no começo. Pera aí. Mas já faz o sopro. O sopro é 4D8. Mas as armas naturais, pô... Garra, mordida e essas coisas, é padrão pelo tamanho, tá ligado? Então, então... A mordida, tamanho médio é 1D8. É lá na página 77. Isso aí, ó. É 1D8. Tá, é 1D8, né? D6. O mordida é 1D8. Garra é 1D6. 1D8 mais 10, né? Garra... Eu não sei. Eu sei que o... Ah, você é 1D4, né? Isso, 1D4. Beleza. Aí, todos que é média, é isso. É 1D8 pra mordida, 1D6 pra garra, 1D4 pra asa. Olha, meu lindo. Deixa eu até ver se eu arrumei o meu, então. Deixa eu só ver se vai sair da mecha, deixa eu jogar aqui. Tranquilo. Ah, aí tá saindo o D8, mas tá. Talvez. Pronto. Vamos lá. Dorak. No caso, a mordida do Arthur pegou no... Tu viu que pegou. Esqueci de fazer um negócio, mas, enfim. Termina a atuação, depois eu faço. Ok. No exato momento que eu vejo tudo isso acontecer, o Dorak ele flexiona bem a espátula traseira, pega impulso, sai voando em alta velocidade, e ele vai exatamente morder, morder ali a região da mandíbula dessa criatura. Deixa eu olhar o mordida. Deixa eu olhar o mordida, deixa eu olhar o mordida. 13 de dano. Beleza. Como eu tô mordida aí, mais ou menos, na parte da mandíbula dele, eu queria saber se é possível, eu com a minha ação livre, já que eu tenho, eu posso usar sopro como ação livre, eu fazer o sopro de sono concentrado ali já no rosto dele. Pode ser. Deixa eu ver se eu tenho uma macrozinha com a informação do sopro do sono. Bicho, deu uma mordida e o sopro da massa. Eu tava pensando em fazer isso também, aproveitar que é livre, puxa, já morde e sofre. Ah, eu não tenho uma macro aqui. De boa. Tu joga, quer dizer, tu joga não, né? Tem a CD e ele joga aqui no teste. Isso. O seu é latão? É latão. Vai a CD. Tá, deixa eu achar aqui que eu tô me dando. Ação foi mossa. Vai, senhor, cadê o latão? Cobre. Calma, tá aqui. Latão. Você é médio, né? Isso. Você tá com 12 de dado de vida? Tô conferindo. Não, é só pra... Eu perguntei, mas não importa. Esquece. Eu perguntei de burro, porque é 13. Tem que ser 13 pra ser maior. O sopro é 3D6, CD 17. 17. 7. Uau. Não, o Messi bota umas criaturas épicas pra... Ah. No meu, que ia dar muito dano, Tu morde E dá lá o sobrinho Criatura Dá um... Em cima da casa mesmo. Fica com a cabecinha pendurada aqui assim. Agora, o que eu ia fazer com o Arthur, né? Que aí eu já faço com os dois. Joguem fortitude aí, vocês dois. Imagina aí. Douraq e o Dracar. Menino. O Douraq veio, mostrou porque veio, né? Falando, não, não sei o que é, mas... Douraq morde lá a maxila do dragão com aquela malva escorreu assim, em Douraq. 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 Essa porra. A merda é dessa. Dracar, tu... Tu sente um... Negócio estranho na tua boca quando tu mordeu isso. Tu senti um... Parada meio fisguenta na boca. Senti uma sensação meio de formigamento, mas... Nada de mais, não. Se tu tá falando, eu não tô ouvindo isso. Beleza, já sei o que eu vou fazer. Ah, melhorou agora. Beleza. Beleza, já sei o que eu vou fazer. Só um adendo. O bicho aí vai ficar dormindo durante um D6 rodadas, mais os dados de vida que o Douraq tiver. Vamos lá. Eu não sei se você vai aplicar isso. Se você vai aplicar, é um D6 mais os dados de vida do Douraq. Sim, sim. Que ônibus? Vamos lá. Quando saísse com o bebezinho, pô, tu vê essa... Já na metade do final dessa zona aí. Beleza, como eles já controlaram... Fui tão rapidinho, né, que... É, como eles já controlaram, tá de boa. Eu vou aqui nessa próxima casa aqui. E faço o mesmo padrãozinho. Dou uma escutada. E o... O Sadoch também, né. Saiu meio assustado assim. Aí viu que vocês já me controlaram ali. Ele vai andando mais de boa, mais em direção a vocês. Sim, eu esqueci de mostrar a imagem dele. Eu fui mostrar a imagem do bichinho aqui. Formando a ideia dele. Mas... Ele é mais... Ele é mais... Ele é mais humilde que... Que Dracar. Ele... Ele usa mesmo paramento. Hum. Chego aí nessa casinha e faço a mesma coisa. Dou uma escutada antes de entrar. Já que eu tô na forma humana, já dou uma olhadinha pela janela assim. Tá. Arthur, eu tô te vendo meio cheia a boca, mas tô te ouvindo não. Eu tava falando que ele vai com mais frequência no barbeiro. Eu não. É. Ele ganha salário. Eu vou estar filho do rei, misalado. Não quero dizer que eu ganhei mais nada. Mas que rei é esse que não tem o barbeiro real? Vou diminuir o token de Sadoche aqui, pra não ter que fazer outro token pra só ser aflito. Ô, Mestre. Tamanho médio. Como eu vou ter que sair já já, eu posso só fazer uma açãozinha aqui rapidão? Pode. O bicho tá ali com a cabeça balangando, né? Dormindo. Eu volto, vou pra forma... Chego bem pertinho da cabeça dele aqui. Vou pra forma humana, né? Puxo a minha espada, que eu tenho uma espada larga. Olho pro meu irmão com aquele sinal de executo. Só aquele olhar, tá ligado? De militar. Só pra eu esperar na aprovação. Tu olha pra ele assim, ele faz... Tipo... Vai. Só que quando ele já faz... Tu já vê. Quando ele faz assim, vai, ele já meio que olha estranho, assim. Pra onde tá o bicho. Com uma cara meio de... Não exatamente de espanto, não, tá ligado? Mas um... Um espantozinho assim, né? Tu também vê isso, Draguma, na hora. Quando tu vira, tu também vai ver, né? Na verdade. O bicho começa a sumir, pô. Começa a... Eu acho que ele sumiu é igual de misericórdia, meu filho. Vai. É igual de misericórdia, né? Morte automática, não? Não. É totalmente defesa? Igual de misericórdia, ação, rodada completa, pô. Tu vai... Bater... Tu chega a bater lá, mas... Tu faz... Quando tu faz o urso, que tu vai virar assim, o bicho soma. Termina de sumir, assim. Ai, que... O triste... É que assim, ó... Teve todo um trabalho pra botar a criatura pra dormir. Aí o cabelo não... Não... Tá, pra acordar. Não, o golpe de misericórdia, mata a morte automática. Se o jogador tivesse... Se o jogador pensasse só em atacar, assim... Sem querer dar golpe de misericórdia, ele talvez acertasse e matasse o bicho, tá vendo? Golpe de misericórdia mata, fio, automaticamente. Mas o golpe de misericórdia tem ação de rodada completa. É um negócio que você faz mais devagar. Que é pra você bater do jeito certo. Que é pra pegar e matar. Eu acho que eu não mataria ele num ritmo só, não, pô. Tá com a porra. Mas, enfim... O bicho soma, ó. Eita, lasqueira. Quando o bicho some... Teu irmão começa a... A... O bicho é assim, pra um lado e pro outro. Ele assume lá a forma dracônica dele e... Vão, procurem qualquer... Qualquer suspeito que vocês veem pelas proximidades. Ele começa a se sobrevoar. Virado na porra. Mas eu já falo pra eles, em todo caso, a sombra eu quase não consegui perceber. Porque ela não é uma sombra igual a nossa, normal, não. Eles se escondem na sombra. Fica meio transparente, sei lá. Não sei explicar. Mas não é uma sombra normal esse negócio. Ele dá uma sobrevoada, assim. Aí o Antu tá gritando, explicando esse negócio. Que ele... Meio que dá uma... Um rasante aqui perto de tu. E ele... Isso foi um... Isso foi uma criatura invocada. Isso é trabalho de magia. Vai natural. Ele continua sobrevoando. Aí vai... Afasta mais e tal. Já manda o ser humano que tá escondido aqui sair, já. Quem tá aí embaixo, melhor sair agora. Seixou, seixou. Tu viu o Pirrainha, por... Mais ou menos uns 5, 6 anos de idade. Ele sai, assim, do... Sai debaixo do Phenom. Ele tem um... Ele tem umas escamas. Ele tem um... Um chifrezinho reculvado pra cima, assim. Um chifrezinho meio... Meio alaranjado e tal. Quase avermelhado, assim. Em algumas... Em algumas regiões. Aí tu vê... O chifre dele é meio reculvado, assim. Tá lá fazendo um... Como se fosse um... 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 Um laranjado com... Um verde, assim. Lembra um pouco as escamas do Dorak. Não, só para... Não... Não tema. Estamos aqui... Estamos aqui pra... Pra ver o que aconteceu com o Savilo. O que aconteceu? Aproveita, já que você está aí escondido. Você deve ter visto. Eu fiz sim, eu fiz sim. Ele vai... Ele vai... E aí eu vou corrigir. Ele fala assim... Não é senhor. É senhora. Eu fiz sim, senhora. Eu fiz sim, eu fiz sim. Ele vai... Se limpando, assim. É... A gente estava aqui, de boa, né? A gente estava... Faz as mesmas coisas da gente aqui. Eu estava ali, ó. Dando e comer por Dragonel, ali. E... Um... Essa coisa aí apareceu... Tocando fogo aqui na... Na vila da gente. É um fogo estranho. É um fogo meio... Azul. Arrocheado. É um negócio... Um fogo esquisito. Não é um fogo feito seu aí... Que você cuspiu nele. É diferente. Eu posso fazer um teste de... Perícia... Para isso aí, Mestre. Misticismo... Um conhecimento desse. Pode ter conhecimento. Então tá. Vou rolar conhecimento. Posso testar também, Mestre? Pode ser. Ai, caramba. Cadê? Dracar... E consequentemente... Dourar aqui. Vocês... Nunca ouviram muito falar sobre isso, não. Vocês sabem que em algum aspecto... Às vezes... Um... 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 Sopro ácido... Alguma coisa do tipo... Até parece assim... Como se fosse com... Um... Um... Arrajado de chamas. Mas... Nada que pareça... Esse fogo aí... Azulado... Arrocheado... Que o Yuri falou. Conseguir escorrer. Tipo... Eu faço aquela cara de pensativo... Tá ligado? O Boy é assim... Uma cara de Douraque... Se ele tiver com a mesma cara... Eu faço aquele... Aquele tipo... Tá ligado? Faço. Depois de um tempo... Isso, nada. O... O Sadocha vai voltando. Eu olho pra criança... Eu faço... Não se preocupe, não. Os dois ali não podem saber. Mas o maior ali... Com certeza sabe... Que droga é essa. Ei, garoto. Ele olha pro Pirrazinho. Ei, garoto. Pirrajado. Sim, senhor. Senhora? Senhor. Por acaso vocês... Você viu... Algum viajante estranho... Passando por aqui? Algum dragão... Algum mesquiço... Alguém passando... Que não é do... Que não é conhecido de vocês. É... Há uns... Quatro dias... Passou aqui um... Um... Um viajante. Ele não parou, não. Ele passou direto. Era um... Ele pirrafa até uma cara assim... Meio de... Entoujo, assim. Era um... Um amaldiçoado. Aí o cara olha pra ele assim... O... O... O Saddash olha pra ele... Hum... Um impuro, meu senhor. O Saddash olha assim pra ele... Sim... Você é puro por acaso, moleque? Não, meu senhor. Mas... O meu pai... É um grande dragão... Não sei o que... E tal... Ele começa a falar lá do... Do pai dele... Um dragão... Jonatão... E se nunca mais... Chame quem quer que seja de amaldiçoado... Mulan que diante. Eles são tão impuros quanto vocês... E merecem tanto... Merecem tanta liberdade quanto qualquer um de nós. Não aprenda essas merdas que você escuta por aí. Escapou de ser devorado agora, hein? Desculpe, senhor. Desculpe, senhor. Não vou repetir mais nada. É que... O pessoal fala, né? O pessoal fala muita coisa que não deve. Vá. Você mora onde? Eu moro aqui. E mora com quem? Com minha mãe... E o meu padrasto. Vá... Na sua casa... Vê se você vê... Vê se você encontra os seus pais bem. O moleque vai correndo. Ele... Ele... Quando o Guri vai... Ele olha assim... Para vocês... E... É... Bom... Eu acho... Eu tenho quase certeza... Que aquilo era alguma espécie de quimera. Alguma criatura criada artificialmente com magia. misturando partes de outras criaturas. Será que foi esse tal viajante que fez isso para se vingar das acusações, desaprovações e tudo mais que ele passou por aqui? Mas em tese ele não passou nada, né? Porque o cara só passou, não falou com ninguém. Talvez, mas... Pouco problema. Às vezes... Às vezes as palavras machucam mais do que os atos. Mas... Talvez sim, mas dificilmente, se foi isso, dificilmente é quem a gente está procurando. Talvez, é difícil ser quem a gente está procurando ou é quem a gente está procurando? Não, é difícil ser quem a gente... Se for isso o que o Dracar falou, se ele simplesmente se irritou pelo que as pessoas falaram dele aí quando ele passou, eu acho que o provável que seja quem a gente está procurando. Ah, então a gente está procurando alguém específico. A gente está procurando quem está atacando as vilas. Essa vila é uma vila atacada. A gente não pode descartar a possibilidade de ser a mesma pessoa. Mas eu acho difícil que tenha sido pelo motivo que o Dracar falou. Eu olho assim, pastor Sadoche. Não teria alguma pessoa de alguma vila, algum chefe que queira dominar essas vilas e fazer só pequena cidade? Tentou... Temos algum relato de alguém tentando conversar, fazer essas alianças, não conseguiu e agora está tentando tomar pela força? É muita intimidade com o Capitão. É muita intimidade com o Capitão. Eu fiquei com vontade de apontar para a Thiondias, assim, tá ligado? Mas ele olha assim para a Thiondias e... Vocês conhecem alguma coisa, Thiondias? Thiondias está lá no sul tentando descobrir o que tem numa casinha, faz tempo. Ah, então está lá na outra casa, eu esqueci, que eu ficasse por lá. Lagoa, tipo... É, total, assim, eu fiquei viajando aqui. Eu vou também... Não, ela está separada. Então, rebobina essa parte. Ele não tem notícia de nada. A gente pode perguntar para a Thiondias, lá na região. E aí, enfim, né, voltando para a Thiondias, que estava isolada lá, esquecida. Desculpa, Thiondias. De boa, normal. Vamos lá, tu fosse nessa casinha aqui, né? Mesmo padrãozinho, dão uma escutada, depois dão uma espiada. Beleza. Nessa casa aqui, tu não vê ninguém, não. Tu vê rastro de destruição e tal, mas tu não vê ninguém. Tu escuta, tu começa a escutar um burburinho, e aí burburinho mesmo, mais de uma pessoa e tal, dessa construção maior aqui. Da esquerda? Ah, beleza. Essa daí é isso. Tá bom. Eu vou tentar ir furtivamente. Tipo, me esconder atrás dessa, para passar pelo meio do bequinho, tá ligado? Beleza. Tem furtividade. Tem furtividade. Essa experiência fora de orifabético é triste. É. É muito estranho, é muito estranho. Furtividade. Que deve ser esconder-se. É, esconder-se. Esconder-se não. Tem furtividade mesmo. Tem furtividade, furtividade. Tem furtividade, furtividade. Tem furtividade mesmo. Tá embaixo de ouvir. Tá embaixo de ouvir, em cima de abrir fechaduras. Enquanto eu não acho, já joguei esconder-se. Achei não, essa porcaria. Cadê? Ouvi. Ah, tá depois de ouvir. Embaixo de ouvir. Depois de ouvir. Ah. Que onda tem o esconder-se. Tem furtividade separada. É, na 3.5 tem o ouvir, observar. É, é. É a falta de tempo que não joga. A acrobacia e equilíbrio. Sim. Eu acho muito melhor sim, pra dizer a verdade. Tu vai andando lenciosamente. Com o bebezinho no braço. Aham. Enquanto eu passo por essas casas, eu até tento ouvir alguma coisa no meio das duas casas aí. Eu vou prestando atenção se tem alguém dentro. Beleza. Aparentemente nessas casas aqui tu não consegue achar ninguém, não. Beleza. Quando eu chego aí, eu me escondo aqui na sombra dessa árvore, dessa árvore não, dessa casa maior e fico olhando pra ver quem é esse povo que tá conversando tanto. Aqui é sim? É. Na quina aí. Beleza. Joga o Viet. Vamos lá. Eu tava ouvindo essa conversa, mas eu já vou ouvir, vê se tu entende. Ela entende sim, porque com o ouvido tuberculoso, quando você de onde tava, conseguiu ouvir o murmúrio? Vamos ver se o outro. Sim, sim. Ah, com certeza foi. vinte e dois. Tu escuta a galera. Não, será que ele já foi? Não mais. Aí tu escuta um assim, não mais. Não se mexa. Vamos ficar todos quietos, parados, que pelo que a gente percebeu, eles se movem pelo barulho, pelo movimentado. Mas não mais deve estar silencioso. A gente ouviu, você não ouviu não. Chegaram alguns dragões aí. Deu pra se matar pelo barulho das asas. E aí, eles parecem ter acabado já com a criatura. Você quer ir lá ver? Sei não. Por que você não vai? Vou chamar você. Não, ela não mexer não. E se a criatura ainda estiver aí e eu mexer, ela vem e tá legal. Fica aí. Esse joga, não joga, tá ligado? Eu vou lá. Aí chego na porta e bem delicadamente, faz só. só escuta isso assim, a galera. Aí, eu tô lá, né? Ninguém tá pra ver minha expressão, mas eu faço a careta, tipo, aham, imbecil, o monstro vai bater na porta delicadamente, né? Mas eu também não falo. Eu não posso ser aquela cara assim, e olho pro bebezinho, espero que você seja mais inteligente quando crescer. Dou uma balançadazinha assim nele e bato um pouco, e bato de novo na porta. Podem abrir. E ele já foi? Acho que já mataram ele, sim. Aí vai um assim, abre a porta devagarinho, e tu vê um coroa, cabelo grisalho já, aquelas entradas no velhito assim. Li. Ô, minha jovem, que coisa noticiadora. quem é você? Não é da vila. Vamos, vamos, estamos salvos, estamos salvos. Aí a galera vai saindo, tá ligado? Tipo, os moços tá tudo do lado de fora, né? Eu estou com um grupo que chegou que vocês estavam comentando. Quando passar alguma boezinha por mim, eu dou pirrar a ela. Encontrei essa criança ali naquela casa ali ao sul. Infelizmente, a mãe dele não sobreviveu, mas ela cumpriu a missão de mãe dela. Salvou a vida de sua cria. Tu dá assim, aí a galera, eita, a galera faz aquela cara de porra, é o filhinho de fulana, o filhinho de Lia. Que merda. Ela que fica nessa. Droga, mais um ser criado sem pai nessa vila. Não, não se preocupe, não. o senhor vai ser o pai dele, assim como foi o pai e muitos de nós. Eu achei o corpo, eu achei o corpo da mãe dele, não do pai. Vai ser o coroazinho, assim, vamos criá-lo. Agradeço a senhora por ter salvo a vida desse pobre bebê. Tudo bem, não tem porquê abandonar o bebezinho pra morrer. como podemos agradecê-lo, qual o seu nome? Não precisa, basta, obrigado. Mas, meu nome é Thionis. Prazer. quando tu fala isso, quando tu fala isso, vai falar, Thionis, oh, Thionis, Thionis, a senhora, por acaso, seria a senhora da vila de Thion, no bosque e tal, perto da clareira? Sim. Vejam. Ó, muito obrigado, senhora, galera. Obrigado, senhora, a senhora nos salvou tão longe da sua vila, a senhora veio aqui pra gente salvar. Agradeço muito. Eu aceito o agradecimento, mas o feito é de todo o grupo dos Guides da Caura, não meu. Mas, eu faço parte do grupo. Galera, já meio que te ignora, assim, tipo, o que tu tava falando, só o obrigado, se a senhora de Thion, da vila de Thion, nos salvou. Se a galera começar a acumular muito ao meu redor, eu me transformo e saio voando. Sai, essas pobres. A galera começa a sair das escadas, e o resto do grupo vê isso. Galera começa a sair das escadas. Não, a senhora é Thion, o que é? É lá, a nossa salvadora também. Fala aí, Arthur. Eu vou ter que sair aqui, viu, gente? Beleza, Arthur, se despeça da galera rapidinho. Você sabe que se a gente brigar, Arthur, você morre, né? Porque agora você não tá aí pra se defender. A galera vai jogar logo o Dracar na roda. Bom, galera, obrigado aí, se você ficou até agora porque você gostou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tenho que ir porque eu estou quebrado e não sou eu que mando nesta casa. Isso aí a gente sabe, pô, isso aí a gente sabe. Valeu, 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 boa noite, fiquem aí com a galera jogando e na próxima eu prometo que eu estaria aqui até o final. Valeu, 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 mano. Falou. A gente vai te manter vivo, não se preocupa não. Oi, Igor, eu quero deixar claro que se o Dracar tá aquele negócio, né? O Dracar, ele não tem coração ruim, se o pessoal não for criar o bebê da forma digna, ele irá adotar o criança e deixará com a família de Syndra. Tu nem visse o bebê, tu já quer roubar meu seguidor, sai disso, é pro meu rank divino, pro meu rank divino. Fica na tua. Porque eu vou te falar que esse pensamento passou pela minha cabeça. Por isso. Deixar o pirraio com o Makai. Esse aí já é mais um pro meu rank divino, rapaz. Eu botei liderança à toa, não. Se deixar o pirraio com o Makai, misericórdia, vai ser o medroso. Desde que ele reze pra mim, pode ser o que quiser. Bom, gente, valeu, valeu. Até a próxima aí, vamos ver se a gente consegue jogar mais rápido, né? Pela misericórdia. Esse, próxima sessão, eu já tenha me mudado e tem estado tudo certinho. Valeu, gente. Boa noite. Até mais. Isso aí já é mais devoto, rapaz. Fique quieto. Enfim, vocês veem isso. Olha a galera vai saindo algumas pessoas das casas. Vocês já começam a ouvir o nome de onde, de onde, não sei o que. a senhora de onde veio da vila dela nos ajudar e tal e tal. Trouxe até seus empregados, seus seguidores pra nos ajudar. Peraí, escutei essa parte do empregado? Escutou? Dois empregados e seguidores. já vou pra cá. já. Caga aqui, já. O molequinho lá, né? Eita. E vocês são um subordinário da senhora de onde? É o... Mestre Tiondas, fizemos aqui o que você mandou. Tiondas, eu era pra ela assim, Tiondas. Beijão! Grande dragão de ouro, devoto da senhora de onde, Ei, dragoma, não... Obrigado, obrigado! Dragoma, não brinque com as mentes dessas pobres pessoas. Tá bom, Tion. Não pode nem ser divertido, viu? Não, eles acreditam em qualquer coisa que você falar. Não inventem conversa. Não é bonito estar mentindo por aí, ainda mais pra senhora. É uma dragoa adorada. O mulaquinho olha assim pra tu, Dorak. Ei, fala a verdade. Vocês são servo, mas de uma senhora de onde? Eu disse a vocês que inventaram essa história. Isso é o gurizinho pro lado, do outro lado. Beleza. Tá cá, pô, chegou do outro lado da vila a fofoca. Ah, meu irmão, agora já tá se aglomando. Mano, a gente tá procurando, tá achando uma alma viva, entendeu? Agora que morreu o perigo, aí os ratos saem do lugar. Ela tá vem andando, o gurizinho vem andando assim também em direção. Aí o... Como é que você diz? O Sadochi aproveita e já fica na forma humana dele, já vem andando também em boa. Enfim, parece que as pessoas saíram de suas casas do Dorak. Vamos lá dar uma olhada. Isso é um descober. Contem pra gente o que aconteceu aqui, por favor. A gente estava cuidando de nossas vidas, de nossas plantações, quando essa criatura apareceu aí tocando fogo na vila e comendo... quando o Coroa fala comendo ele até para assim... comendo alguns... alguns desavisados. É um maldito. Destruiu a nossa vila. A vila já foi atacada antes? Não por uma criatura desse tipo. Já sofremos alguns ataques de algumas criaturas, alguns vernos dracônicos, mas nada que a vila toda não tivesse conseguido contê com algum sacrifício. Vocês fizeram inimizado com alguém? Não sabemos. Há uns quatro dias passou um amaldiçoado por aqui, mas o projeto também não fez nada demais, não. Enfim, só... Mas como é que ele é? Ele era... Ele tinha a pele afeta, tinha as escamas vermelhas. Era provavelmente algum... algum mestiço de sangue vermelho. Ele tinha escamas, chifres com um dragão vermelho. Enfim, era um um draconato como as pessoas conhecem. amaldiçoado comum. Aí ele fala amaldiçoado comum assim, ele leva... Não estou te escutando não, você está cedo? Não, eu estou só indignado com o que ele está falando por enquanto. Só estou indignado. Quando ele fala isso, era um amaldiçoado comum, eu só vejo o muro na cabeça dele, de baixo para cima para cima, de cima e abaixo. Se pare de chamar os outros de amaldiçoado, imbecil. É por isso que as crianças aqui estão aprendendo que não deve. amaldiçoado comum. Aí, galera, fica olhando assim, aí a galera olha para a tua assim, esperando uma posição tua, Tayron. Galera, fica olhando para a tua assim, como tu vai dar uma... vai falar de nada não, teu subordinado. Não, eu vou falar, tipo, não arranca a cabeça dele também, não precisa tanto. Quase que você mata o velho. Aí o bicho se estica assim, tá ligado? Se pare de ensinar as suas crianças que os draconados são seis amaldiçoados. Isso só traz mais tristeza, mais infelicidade para eles e para todo mundo. Agora o senhor tem dúvida. Todo mundo aqui é humano, por acaso? Fica a dúvida, né, dragona? Não, 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 senhora. mas, gente... Vocês são o quê? Somos mestiços, mas somos meio dragões. Herdamos o sangue real dos nossos pais. O draconato é uma aberração, é uma desfeitura da natureza. E o draconato não é meio de nada, é isso que você estava dizendo? Esse draconato que passou era um mago, um conjurador, uma coisa assim, pelas vestes dele? Ele trajava uns mantos velhos surrados e andava sob um cajado de madrinha escura. Normalmente era um draconato velho. Então, com certeza, vocês maltrataram ele e ele chamou esse bicho para ser vingado de vocês. O que vocês fizeram com ele? Nada do que a gente não fez aqui agora, só chamamos ele de amonçoado e mandamos ele embora. jogaram pedras nele e essas coisas. Tem hora que me bate o arrependimento de ter ajudado essa vila. Eu não jogo pedra não. Valeu a pena porque salvou um bebezinho. Eu vou gravar um tomate velho. Mas, entenda, minha senhora, isso é o que a gente faz com esses infelizes. É, aí veja só o que aconteceu, veja o que ele fez com vocês. Eu só tenho uma coisa para dizer. Se você falar mais uma vez isso, não vou me conter e vou lhe devorar. O cara olha assim... Calma, criança, que não adianta você matar ele, é melhor você corrigir. Ele está falando mal praticamente do Makai. Então, você tem que corrigir e ensinar o certo. Eu ensino. Você mata esse como exemplo, os outros param. Não é assim que ensina, não. Quanto vocês vão discutir, deixa eu ir ali pegar água. Você tem que conversar e ensinar. Se eles já foram criados assim, já veio dos pais e dos avós trabalhar para as próximas gerações. Eu penso que não levar essa criança e o outro garoto daqui. Pode ser. Já que ele está sem mãe e sem pai mesmo, vai ser criado por outro, pelo menos vai ser criado por uma dragoa dourada. Deve ser muito melhor para ele. Eu tinha pensado que você não tem mas tudo bem. Agora você não tem dado para criar ninguém, né? Eu não. Quem vai criar vai ser o Makai. Makai também não tem. Ele já é um idoso. Como é que ele vai acompanhar essa criança? Ele tem experiência. Ele não consegue acompanhar você? Não, não consegue não. Está sendo impedido. Depois eu vou ter que ver quem é que está impedindo ele de me acompanhar. vou fazer uma carta de reclamação. Mas se preocupem não, pessoal. Ninguém vai morrer aqui. Não, calma. Ninguém vai ser devorado. Não, isso é só... Ela tem só um temperamento explosivo. Mas não provoquem que ela é bem maior que eu. Então, não dá para segurar ela. Então, que ladro um dia acaba morrendo. Em só... Em ódio, né? Eu acho que ela tinha comentado isso. Mas os draconatos eles são... Eles são bem páreas mesmo na sociedade. Sim, sim. Na sociedade dracauriana, né? Sim. Aí, enfim. Aí tem a galera que tenta... Desde que começaram... Que Arlimatá começou o reinado dele mais ou menos. Meio que tem essa política de desfazer essa infelicidade aí. Mas é um negócio que é... O reinado dele está acabando agora. Vai ser um dragão vermelho que vai ficar no lugar e vai voltar com tudo. Não conseguiu desfazer e vai voltar com tudo agora. Sim. Não, por isso que eu estou revoltado. Porque o Makai ele é um draconato. Aham. Não estou lembrado. Aí eu olho assim... É. Mas, veja. É como ela falou. Vocês fizeram isso e ele se... Provavelmente se vingou e foi muito pior para vocês. Não ataquem as pessoas. tudo bem, senhora. Vamos seguir os seus ensinamentos. Vamos seguir os seus conselhos. Eu vou... O Sadashor e o Sadashor e o Sadashor para que alguém acabe prejudicando a vida de vocês. Aí se ponham no lugar deles onde vocês há alguns séculos atrás eram chamados de mestiços, de impuros, eram segregados pelos dragões. Por muitos dos dragões. e vocês estão fazendo a mesma coisa que eu lhe fizerem com vocês. Esse... Esse draconato foi para que direção? Ele foi para... Sud-oeste. Sud-oeste. Em direção a... Em direção a... Em direção a sua vila, minha senhora. Uhum. Há quatro dias, né? Quanto tempo daqui até a sua vila? O mestre que vai dizer. E aí, mestre? Agora ele está a pé, né? Aí a gente vai voando, né? Um dia, dois no máximo. Um dia voando ou um dia a pé? Bom, mas... Bom, voando dá umas... Algumas horas. Estourando o morrer. Então ele já chegou, voltou. Dá tempo dele ir em voltar, hein? Isso aí. Mas... Tudo bem. A vila não está... Não está abandonada, feito essa, estava sem ninguém, não. Eu falo para a draguma, né? Isso aí também não trata as pessoas que nem esse povo aqui, não, né? Não. Mas... Mesmo que tratassem, ela não está vazia. Tem muita gente lá. Quando eu falo muita gente, eu falo pessoas com treinamento. Sem ser pessoas comuns. Ah, então é bom. Acho muito difícil passá-lo pelo Jering-en sem ele perceber. Quem que é seu? Ele é meu braço direito. É um pardo habilidoso. Ele é tipo um Makai? Ele é um draconato, sim. Ele é um draconato ou é um meio dragão? É um draconato, pô. O meu é um meio dragão, mas eu falei que ia ser o draconato. Porque o mais perto que a gente achou foi o meio dragão. É um draconato que ainda fica como líder da vila quando eu não estou. É o que a gente dificulta. É porque a gente tinha ficado de dar aquela reajustada no draconato para o 3.5 e tal. Porque era o meio dragão. Mas de boa. Para ficar como raça básica, né? Uhum. Bom, vou pedir que suprimentos e alguns recursos venham para vocês reguerem a vila de vocês. Mas agora a gente vai ter que se retirar. Se esse draconato está passando pelas vilas, destruindo e está tendo esse tipo de recepção. Enfim. Se ele esquenta a cabeça com isso, provavelmente vai ter mais destruição no meio do caminho. Estranho alguém com tanto poder para chamar um bicho daquele e ser tão esquentado para se esquentar com um tomate. Não combina também, não. Porque se você é um conjurador poderoso para trazer uma criatura. Ainda trazer uma criatura que ficou aqui sem você por dias e dias viva. É porque você tem poder para fazer isso. E uma pessoa com tanto poder e tanto estudo realmente perdeu o controle para o carro que jogaram os tomates nele. Essa história está muito mal contada. Também estou achando. Acho melhor... E se ele realmente chegou lá na vila, eu acho que meus amigos devem ter tentado botar ele para o grupo da gente se ele for tão poderoso assim. Eu acho bom a gente se apressar. Tá bom. Então, vamos. Manda uns guardas catar também. Se tiver guarda sobrando. Sim. O Sadochi para assim um tempo. Ele faz uma conjuraçãozinha e tal. Aí vocês veem como se fosse um dragão bem pequenininho assim de energia. Se forma lá na conjuração dele. Pousado assim no braço dele. Ele faz assim como se fosse espantando um pombo, tá ligado? Aí o dragãozinho vai rolando assim e a energia vai se despecer. Bom, em alguns dias vocês devem receber reforços e recursos. Por hora, nós vamos seguir viagem. Então, por hora. Bom, espero, desejo sorte a vocês e mais sabedoria. Me afasto e passo para a minha forma verdadeira e saio voando. Boa sorte. Ele se afasta assim também. Ele tem que dar uma boa afastada. Boa afastada. Porque o bicho é grande. Ele se afasta também. Ele se afasta também. Ele se transforma e começa a seguir viagem. mais lentamente, né? Esperando vocês chegarem perto dele para ele ir mais de boa. Ele podia levar com esse tamanho todo. A gente podia ir nas costas dele, na realidade. Era, né? Eita, galera. Preguiçosa da porra. Preguiça de voar. É melhorar. Ok. A gente economiza, entendeu? Para estar 100% no combate. Vocês vão voando. A cena corta, assim, mostra a vilinha próspera, assim, a grutazinha e tal. A vinha, assim. Aí tem um tronquinho de madeira, assim, como se fosse um banquinho. Tá lá o bardozinho, o draconato, lá, tocando a música. A lá de boa. No meio da entrada, assim, da vila. E olha, assim, para a estrada no horizonte. Aquela estrada que nem é uma estrada, assim, propriamente, tá ligado? É só uma parte um pouco mais clarinha, assim, na vegetação. É que não é uma estrada limpa, mas é um caminho que a galera usa com mais frequência, tá ligado? Aí vem um... Silhueta. Uma noite. Com um mantozinho. E vai... Ele anda meio... cambaleando, assim, mancando, com um cajadinho de madeira. E o bardinho ali... Saudações. Saudações, meu senhor. O que o traz a esta terra distante, nobre viajante? Conhecimento. Conhecimento. Conhecimento é bom. Conhecimento. Não acho que encontrará muito de conhecimento diverso aqui, mas... Seja muito bem-vindo à nossa bíblia. Ele... Silhueta, assim, só o mantinho, assim, com as pontinhas, Dudu. Agradeço. Ele vai entrando. À medida que ele vai entrando, o bardinho se levanta, assim... Então... Qual a sua graça? Apenas um viajante. Sem estímulo. Tudo bem. Sem... Sem pressão. Para lhe apresentar. Mas... O nome dele é... Como... Tairão? Liquei do bardo. Sim. Deixa eu ver de novo, porque eu acabei de esquecer. Gerien, né? É, quase isso. Deixa eu ver se é isso mesmo. Cadê você? É isso mesmo. Gerienker. Mas... Eu me chamo Gerien. Muito prazer. Gostaria de algo pra matar a sede. Pouco de comida. Alguém que deve estar viajando há muito tempo sozinho. E andando. O carinha olha assim e tira o... Tira o manto, assim. Quando ele tira o manto, algumas pessoas, assim, da vila, né? Olham assim, meio que... Dá aquela mina espantada, assim, mais... Nada de mais. Vejo que... Aqui, ao menos, as pessoas são mais... mais abertas. A nossa diferença. E, ah... Aqui... Esse é o melhor lugar que você vai encontrar por esse reino. Meu João. Aqui você... Com certeza será muito bem tratado. Espere até conhecer a Nossa Senhora. Provavelmente ela vai querer chamar você pra morar aqui conosco. Dá uma risadinha, assim, o cara olha pra ele, assim, meio... Tá? Bom, mas... Por favor. Seja bem-vindo. Vamos comer e beber alguma coisa. Sem necessidade de me contar nada. Mas... Adoraria uma boa história. Se você tiver alguma pra contar... Ficaria muito grato. Tudo bem. Os dois vão seguindo, assim, pra... Alguma taverna, algum... Algum lugar onde ele se come e se beba aí na... Na vilinha de Thion. A cena corta de novo, assim. Pra um... Uma floresta. Floresta fechada. Floresta, ela tem alguns sinais de destruição espalhados, assim. E... A cena mostra, assim, a floresta é meio... Mais ou menos de cima. E atrás, assim, né? O fundo. A gente vê um... Como se fosse uma grande metrópole, uma grande cidade. Mas ela... Com vários sinais de destruição, vários focos de fumaça, assim. O céu tá meio escuro. Tá como se tivesse amanhecendo. Mas, ainda assim... Como se fosse meio nublado, e tal. E no meio da floresta vem um... Um senhor. Um senhor de cabelo ruivo. Pele meio bronzeada, assim. Um senhor... Forte, musculoso, mas... Realmente velho. Ele vem mais ou menos parecido com o... O draconatozinho lá. O bigar. O mantozinho. Ele vem andando. Quase... Se arrastando. Nas pernas. Vai mostrando, assim... A visão, assim... Mostrando ele de frente, né? Vindo... Pela floresta. Ele olha pro chão, assim... Finalmente... Encontrei meu filho. Faz tempo que eu não o vejo. E as condições pela qual eu o vejo no momento ainda são... Estranhas para mim. Mas... Algo me diz que... Com a sua volta... Um bom futuro nos aguarda. Vai mostrando, assim... Vai mudando. E mostra, assim... Um dragão vermelho. Todo ferido. Deitado, assim... No chão, desmaiado. No meio da floresta, assim. Ele vai se aproximando do dragão. Chega perto do dragão, assim... Na cabeça do dragão. E dá uma alisada, assim... Como quem alisa um... Um cachorro, assim... Tipo um petzinho, tá ligado? Dá uma alisada, assim... Bem-vindo de volta, meu irmão. Cena corta, assim... E... Por hoje é só, meu irmão. Tô começando a odiar... Quando o Igor faz essas cenas, cara. Porque aí a gente sabe... Que ele vai cortar o negócio. Que ele vai cortar o negócio. Olha. Aí tá eu... Tá jogando... E quem tá assistindo tá lá. Não, e agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Por hoje é só, galera. Sem nem para o próximo capítulo. Eu sou feliz que... A cada... A cada... No momento que passa... A cada sessão que vão passando... O canal vai... Tendo suas frases. Tá ligado? Por hoje é só... E tem mais várias outras. Tem, 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 tem um outro. Marquei isso é nada. É. Vão ficando as frases de efeito do canal. Em breve... Toda aquela linha de camiseta. Só das frases do canal, assim. Olha aí. Aí sim, hein. E vai ter camiseta pra caçamba. Olha aí. E aí, galera? O que é que é? Vou pegar só as frases das rapidinhas. Eu achei top. Foi, foi, foi. Foi curtinha. Arredado aí os estresses pra sessão. Foi bom, foi bom. John terminou o combate hábilmente aí, rapidamente. Botando o bicho pra dormir. O John foi lá quando tomou barato. O bicho também, o bicho também... Azar, caramba. Tá miserável. O bicho ficou com um soninho lá. Esse sopro de dormir tem que ser usado todo o combate, mano. Não tem sinal. Poxa, esse sopro é massa demais. Quando ele ficar maior que a CD for aumentando, aí é que é melhor ainda. Não, por isso que eu tinha portado dado de vida. O que o bom é esse, tá ligado? O que eu acho massa nessas habilidades é isso. Porque a medida que você vai subindo, você vai subindo em nível, você vai pegando, aumentando atributos e tal, a CD vai aumentando na habilidade. Vai ficando mais difícil a galera de escritura e tal. Eu acho muito massa. Eu só não curti o sopro secundário do meu. Que ele reduz um de força. O meu eu gosto. O meu é o principal, ele dá 4 DC de dano. E o outro efeito é um negócio de medo. Um negócio assim. Deixa eu ver aqui. Rapidão. Ele reduz a habilidade. E é pela categoria, então só reduz agora que eu tô... Tô grande. Ele só reduz dois pontos. Aí, ó. Resistência à vontade, ou serão compelidos a não fazer nada, excerto se afastar do dragão durante 1d6 rodadas. E aumenta em uma rodada pra cada categoria de idade do dragão. É um efeito mental. Encantamento, compulsão. Aí, 1d6 rodadas, mais... Quanto é que tá a categoria hoje em dia? Acho que era 2, né? É. 1d6 mais 2. Aí, no máximo, 8 rodadas. Sem fazer nada, a não ser fugir de mim, tá ligado? É muito bom. É, galera. Bom, é isso, galera. Vamos despedir aí, começando pelo João. Bom, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu. Enfrentar esse mini pesadelo em forma de dragão. E, por favor, eu vou fazer um vídeo. Não esperava por uma criatura assim tão cedo. E eu até fiquei pensando na maior parte do combate. E se eu tivesse falhado? E será que eu teria algum negativo em atributo? Será que uma mordida dessa criatura era suficiente para mear nossos prevê-se? Bom, que bom que nós não descobrimos isso, né? E eu continuo contando com a presença e a torcida de vocês para continuarmos a vencer os desafios propostos. Então, cola na gente nos próximos vídeos. Não deixa de assistir as lives das outras campanhas que participamos. Seja The Witch, seja The Witch, seja MPD, seja o próprio Goal Arion. Bom, vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Tchau! Até o tchau do John, ele tá entrando num ritmo assim automático, né? Não, agora tá virando tipo, é frase de efeito, né? Esse tchau dele é único. É único. Galera, eu curti bastante. Confesso que fiquei um pouco decepcionado porque o John agiu lá, fez o bicho dormir, eu queria ter tido um combate melhor, assim, vai que, né? Morria já o Prata e já resolvia metade do problema, já. Metade do problema. Mas, né? O John, ele gosta de proteger as pessoas, tá? Ele pode pegar qualquer personagem, mas o Paladino não sai dali, entendeu? Então, fica nessa, sempre te proteger e não dá certo. Mas, eu curti, foi muito bom. Continue acompanhando a gente. Como o John falou, acompanha as outras lives também, que são muito boas. Meu, eu vou te falar que quando eu vi que você mostrou essa criatura, eu fiquei com medo. Eu falei assim, mas que merda é essa? Eu fiquei pensando assim, não, o dragão devia estar muito bêbado e cruzou com, sei lá, que aberração foi essa aí pra dar esse negócio, cara. O dragão bêbado. Catou geral ali e falou, não, vamos fazer um... Não, vamos pegar esse pé da vaca, vamos pegar esse aqui e vamos montar um negócio aqui. Mano do céu, mas... Toma aí. Tô confiante que vai dar certo. E a gente, pelo jeito, a gente vai... Quando chegar na casa do Tiondas, pode dizer que tem a destruição e massa lá. Porque onde que esse carinha tá passando, só vê a raça de destruição, gente. O negócio tá tenso, galera. Tem que torcer pela gente. E, como sempre, hashtag fora prata, hein. É isso aí. Valeu, galera. Me despedindo aqui antes do tarão. Espero que vocês tenham se divertido aí. A sessão foi curtinha. Enfim, tô num lugar meio inóspito aqui. Tô em processo de mudança e tal, enfim. Aí a gente tá passando por essas interpéries aí, mas é coisa rápida. Se Deus quiser, aí na próxima sessão a gente já tá naquela nova. Já tá tudo já estabelecido, tudo estabilizado e é isso. Espero que vocês tenham se divertido. Sigam aí, curtam o vídeo se vocês gostaram. Seguem o canal, né. Curtem aí, acompanhem as outras mesas, as outras lives. Em breve a gente tem algumas novidades aí. Inclusive, novidades como sessões presidenciais e coisas do tipo. Mas eu não vou me aprofundar muito. Enfim, tem que deixar o vídeo de surpresa. E é isso, galera. Forte abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. E até a próxima. Itairon, pode fechar aí. Tinha certeza que em vez do bicho aparecer lá onde tinha uns quatro dragões reunidos. O bicho ia aparecer onde tinha um dragão na forma humana carregando um bebê e me atacar, né. Mas não, foi bom. Ficou lá por cima. Eu já tava esperando que ia entrar na casa, não sei o que. E aí o bicho saia lá do piso, destruindo o caso, destruindo o eu, destruindo o bebê e tudo mais. Eu rodei aqui na sorte pra ver quando ele ia. O bicho foi burro. Foi burro pro outro lado. Então, tá bom. Deu tudo certo, deu tudo certo. Vamos lá conseguir mais alguns seguidores aqui nessa vilinha devagarzinho. Aproveitar meu... Que um dos meus atributos mais altos é carisma. Vamos embora. Aproveitar e... Fazer as amizades aí. Afinal, provavelmente vamos perder alguns seguidores na próxima sessão, na destruição da vila. Ai, ai, ai. Vou ser obrigado a fazer as fichas dos meus seguidores logo. Ainda bem que está lá na minha ficha, desde a primeira sessão, as classes já definidas. Pra não dizer ali que eu apelei. Então, já tem um paladino pra não destruir o mal lá. Pra sentir o mal, tal. Essas coisas. É maligno, mata. Tudo vai. Beleza. Já tá tudo certo. Vamos só ajustar esse draconato aí pra 3.5 pra poder fazer a ficha da galera. Que é tudo draconato, meus seguidores. Sem preconceitos. Tudo draconatozinho, com os casalzinho, tal. Como meus seguidores dão um número ímpar, um dos draconatos é solteiro. Eu acho que vai ser o paladino. Os outros são casais. Que é um macho e uma fêmea. Pra aí a gente facilitar a prole ser mais rápida dos seguidores. E é isso. Como todo mundo já falou, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí sua curtida. Compartilha com seus amigos. Quem ainda não for inscrito, se tiver por aqui ainda, tiver gostado, se inscreva aí pra ser mais um Aventureiro ou Aventureira da D1. Ativa o sininho pra receber notificações. E se você gostar da RPG, seu canal certo pra você. Beleza? Estamos indo nessa. Desejamos bons jogos pra vocês, seus amigos. E até mais. Tchau. Eita, foi massa, foi massa. Pensei que o bicho ia me atacar, mas não veio. Você já conhece a D1, nossa loja de produtos e serviços pra RPG? Temos tudo o que você precisa para ajudar na sua sessão de materiais e acessórios em geral. Acesse agora o link na descrição. Tchau. 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 Tchau.